Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde e animados para iniciar mais uma semana de atividades e aulas aqui comigo para a Marcela. Hoje teremos aula de linguagem, aula 36, onde a gente vai aprender mais sobre o mundo da leitura e da escrita, tá bom? Já vou falar qual é o assunto que a gente vai trabalhar hoje. Vou mostrar a apresentação da nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema da minha casa tem símbolos. Vamos discutir sobre os símbolos que a gente encontra em casa. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer símbolos universais, a identificar a função desses símbolos no contexto da escrita, da diretura e também vai aprender a decodificar alguns desses símbolos, a aprender o que é que significa alguns desses símbolos que a gente vai apresentar durante a aula. Vamos começar? Crianças, a gente vem falando sobre a importância da comunicação e na comunicação a gente utiliza tanto números quanto letras e símbolos. Você sabe qual é a principal função desses instrumentos no nosso dia a dia? Para que a gente usa os números, as letras e de símbolos, a gente usa principalmente para estabelecer a comunicação com o outro. Então, a gente já sabe que existem diversas linguagens, diversas formas de se comunicar, tanto escrita quanto falada e também por meio de símbolos. Os símbolos vão nos ajudar a comunicar com qualquer pessoa, em qualquer região, independente da língua que aquela pessoa fala, porque tem alguns símbolos que são universais. Então, mesmo que você não fale a mesma língua que aquela pessoa, por meio do símbolo, ela vai entender o que você está falando, porque aquele símbolo é universal, ele está presente em todas as vidas. E assim, no decorrer da aula, a gente vai ver alguns desses símbolos. A gente usa muito as letras para nos comunicar, não é isso? As letras onde a gente forma palavras, que formam frases, que formam textos. E eu vou mostrar alguns desses contextos onde a gente utiliza as letras para estabelecer a interpretação com o outro. Como escrever uma carta, que você vai escrever para algum amigo que está distante, algum familiar. E aí, nesse momento da escrita, você precisa recorrer às letras do alfabeto para escrever. Também quando você vai ler e escrever mensagem no celular. Porque aí, né, do papel físico, com lápis, com a caneta, onde você pode escrever, a gente também utiliza as vidas digitais, os recursos digitais para nos comunicar. Agora, vamos ver situações em que a gente também utiliza os números para nos comunicar. Olha o relógio, onde a gente utiliza para ver as horas, contar os minutos, os segundos. E o calendário também, onde a gente encontra as datas, né, onde a gente encontra as datas referentes àquele mesmo, as datas que se compõem cada dia da semana. Além dos números, além das letras, a gente tem os símbolos, que também é uma ferramenta muito importante para a comunicação. Agora, diz para mim, você conhece a minha símbolo universal? Não conhece? Olha, eu acho que você conhece, porque está presente em todo o contexto do nosso dia a dia. Mas, talvez, você ainda não saiba que se trata de um símbolo universal. Vou mostrar como que eu estou falando faz sentido. Olha só alguns símbolos universais que estão presentes no nosso dia a dia, e que, certamente, você já viu, já utilizou. Olha, o primeiro símbolo que eu estou apresentando é o símbolo de liga e desliga. Você já viu esse símbolo em algum lugar? Esse símbolo você encontra nos controles remotos, nos aparelhos eletrônicos, como do celular, mesmo ali na lateral do celular, você encontra esse botão, esse símbolo, né, de uma maneira maior ou menor, mas você encontra esse símbolo em aparelhos para ligar ou desligar o aparelho. E esse símbolo aqui, você já viu? É o símbolo do Wi-Fi, né, todo mundo conhece, e é muito comum, e é um símbolo universal no Japão, no Brasil, em Portugal. Esse símbolo significa, né, que é, estou falando ali do Wi-Fi, que é uma conexão de internet sensível. Então, como eu falei para vocês, é um símbolo universal, que permite a comunicação de diferentes povos, independente da língua materna daquele povo. Não importa se a pessoa fala português ou se fala japonês. Esse símbolo permite essa comunicação. E esse símbolo aqui? Você já viu? Conhece esse símbolo? Esse símbolo representa que o produto, a embalagem daquele produto é reciclável. Você já deve ter visto na rua, na escola e em outros ambientes, algumas lixeiras, né, com cores diferentes e com esse símbolo. Esse símbolo, ele ajuda a gente a entender que o produto é reciclável e quando você vê as lixeiras com as cores diferentes, aí vai ver também que cada cor representa um material que vai ser reciclável, seja papel, fibro, tá? Esse símbolo pode trabalhar na próxima aula. Mas o importante é você saber que quando você vê esse símbolo numa embalagem, seja na embalagem do seu lanche, do salgadinho, do biscoito, ou seja num outro produto, como num vaso, né, misto de refrigerante, procura por esse símbolo. Se você encontrar, significa que aquela embalagem é reciclável. Então, você vai procurar, vem lá, lixeira aqui e corresponde aquele material para promover reciclável. Temos aqui um outro exemplo de símbolo. Esse é muito comum. Você já deve ter visto ele, que é o símbolo de pausa. Você já deve ter visto ele no seu controle remoto. Você já deve ter visto ele também durante um jogo, que você esteja ali, né, num celular, no computador, que você esteja jogando e aí você quer pausar o jogo ou quer pausar o vídeo do YouTube. E aí você vai lá e clica nesse botão e pausa. E esse símbolo aqui, esse é com esse. É os emojis, né, faz parte do grupo de emojis que a gente encontra nas redes sociais, nos aplicativos. de teclado ali do celular, você encontra vários emojis para representar as emoções, para representar alguma informação que você quer passar para a pessoa. Então, os emojis também são símbolos universais. E esse aqui é o arroba que representa o endereço eletrônico. Você encontra ele em e-mail, em redes sociais, por exemplo, no Instagram, onde você procura o arroba da pessoa, né, e aí a gente vai encontrar esse símbolo para mostrar que é um endereço eletrônico. Viu como tem muitos símbolos universais que estão no nosso cotidiano? Fácil ali de acesso, fácil de observar que talvez você nem soubesse ainda que se tratava de um símbolo universal. Agora que você já sabe, vai ficar ainda mais fácil se comunicar. Olha esse outro exemplo. Esse é um símbolo que representa a coleta coletiva. Esse símbolo você encontra nas embalagens, tá? Nas embalagens com o topo. Seja embalagem de arroz, seja embalagem de sabão em pó, seja embalagem de biscoito. Procura por esse símbolo, tá? Você pode encontrar ele aqui também bem pequenininho, mas... Olha aí, chama o seu responsável. Pede para eu te dar algum produto que tem aí no armário. Para você já ir olhando e procurando esse símbolo. Tanto o símbolo de coleta coletiva, quanto o símbolo de reciclado. Os símbolos, crianças, também podem para nos proteger. Para nos molestar. Olha esse símbolo aqui. É o símbolo de perigo. Esse símbolo significa que aquele produto ou aquele jogo, aquele aplicativo que você está usando, representa um risco para você, um perigo. Geralmente, nas embalagens cotidianas, você vai ver isso aí. Um produto de água sanitária, de álcool. que são produtos inflamáveis, né? Que pode causar algum tipo de explosão. Então, toda vez que você vê esse símbolo aí, com a chama, tome todo cuidado, porque está simbolizando que é um perigo. Você tem que ficar em alerta. E esse símbolo do telefone? É um símbolo muito fácil de você encontrar no celular, por exemplo. Quando você quer ligar para uma pessoa, aí você vai lá procurar por esse símbolo no celular, né? Que vai mostrar a configuração de cadeira. Tem outros símbolos também que nos ajudam a gente a se proteger e que indicam para a gente uma mensagem de alerta. Olha esse aqui. Ele fala para a gente do tipo de choque. Tá? Você encontra aí em produtos eletrônicos. Em geladeira, por exemplo, você pode encontrar esse símbolo, tá? Que está mostrando sobre o risco de choque. Então, esses símbolos são o de perigo, o de risco de choque. E esse outro aqui, ó, de alerta. Você, quando vê ele, tem que tomar todo cuidado. Esse símbolo de alerta, você encontra aí também nas mídias digitais, no celular, no computador. Quando você está acertando algum site que é perigoso, pode ter algum vírus aí naquele site. Geralmente, aparece esse símbolo aí para te alertar. E esse símbolo que está representando o microfone, né, que você usa geralmente para fazer uma gravação no celular, para enviar uma mensagem de áudio no WhatsApp. Agora, vamos ver onde é que a gente pode encontrar esse símbolo. Algum deles, como o botão de liga-desliga, o botão de pausar, você encontra em aparelhos eletrônicos, como o controle de moto. Esse controle que tem aí na sua casa, que você usa, né, para ligar a televisão, por exemplo. Pega ele, observa os símbolos que estão nesse controle. Olha quantos símbolos universais tem nesse controle. A gente tem esse vermelhinho aqui, né, a defender do modelo vai ser vermelho, vai ser laranja, que é o botão de liga-desliga. A gente vai ter o botão do microfone, a gente vai ter o botão de configurações, vai ter o botão de pausa. São muitos símbolos. Você pode pegar o seu controle, de moto que tem aí na sua casa, e ir olhando ele junto com o responsável, para ir tentar identificar o que significa cada símbolo desse que tem aí no seu controle. Tem alguns símbolos universais que você também encontra nos alimentos, nas embalagens de alimentos, como eu já falei para vocês. Aqui, ó, é um símbolo de coleta seletiva, né, que então todos estão dizendo aqui que essa embalagem de saudadinha, ela é reciclável. Porque tem o símbolo de reciclável e tem também o símbolo, né, da lixeira, só uma pessoa colocando a embalagem de lixeira, indicando que esse produto, essa embalagem, ela pode ir para a coleta seletiva. E tem os emojis, né, que estão presente no teclado do celular. Agora, crianças, chegou o momento da nossa aula muito legal, o momento da nossa aula divertida. Que chegou a hora do nosso desafio. O que é isso, prova? Nesse momento, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, tá bom? E a cada aula que a gente for fazer, a gente vai ter um desafio. Você vai responder aí da sua casa e vai fazer depois da aula de correção para saber se você acertou. Ponto. Ponto. Ponto que a gente vai, vai estar fazendo o controle. Você pode colocar aí no chat, pedir para os responsáveis te ajudar a escrever se você acertou aquele desafio dessa aula ou não. E depois eu vou olhar o chat e vou te responder, tá bom? Para ver se você se deu bem no nosso desafio. Então, presta bem atenção. Vou te perguntar, para ligar a televisão, você deve apertar qual botão? Se você tem um controle aí na sua casa, já olha, tenta ver aí qual é o botão que você usa para ligar para a televisão. Eu já dei a linha, já disse aqui na aula, que botão é esse? Se você prestar atenção, não vai ter dificuldade para responder. É esse botão aqui, o botão de liga, desliga. Se você conseguiu responder dessa maneira, indicando que é esse o botão, parabéns. Ó, muito bem. Se não aceitou, se preocupe, porque ainda vai ter outras perguntas do nosso desafio. Para saber se a embalagem de um alívio que é reciclável, você procura por qual símbolo na embalagem? Por esse símbolo aqui, né, que representa a reciclagem. E para comunicar que você está feliz, né, que você está escrevendo no símbolo, uma mensagem de texto no celular, você quer utilizar um emoji. Que emoji você utiliza? Que símbolo é esse que você utiliza para comunicar que você está feliz? É esse aqui, né, da carinha feliz, que significa felicidade e alegria. Já vencemos a nossa primeira parte do desafio. Calma que tem outro. Agora, eu quero que você descubra o nome de alguns filmes, só pelo de novo que eu vou mostrar, tá bom? Vou dar um tempo para você pensar qual é o nome do filme. E aí, quando você responder, escrever aí no chat, eu dou a resposta. Vou escrever aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, observe o filme hoje, vou dar um tempo para você pensar. Qual é o nome desse filme? Já conseguimos descobrir? O nome desse filme, olha o que a coroa está representando. Quem é que usa a coroa? E esse animal, qual é o nome desse animal? Será que tem algum filme com essas palavras? Ok, leão. É esse o nome do filme. Conseguiu acertar? Parabéns. Vamos mais uma vez. Essa está muito fácil. Qual é o nome desse filme? É o nome do filme. É o nome aranha. O nome aranha. Olha o nome do filme. Agora vamos lá. Para outro exemplo. Esse país, precisamos prestar atenção. Qual é o nome desse filme? Observe cada imagem, cada símbolo, o que cada símbolo significa. Qual é que é uma perfeita? Qual é que é um filme de perfeita? Vamos ver o que significa cada um. Então, essa expressão aqui, com a coroa de uma goça, já disse para a gente que é uma princesa, que é uma rainha, não é isso? E aqui a gente vai ter também o símbolo de uma bandeira branca. E aqui esse símbolo é o símbolo da média. Então, o nome desse filme é Branca de Médio. Está falando da princesa, ela é Branca de Médio. Espero que você tenha conseguido acertar e tenha gostado do nosso desafio. Quero saber depois quanto você fez. A gente vai olhar aí no chat, tá bom? Agora, crianças, tem outra atividade, uma atividade complementar para você fazer em casa. Você vai criar, sim, para representar as atividades que você faz aí na sua rotina, no seu dia a dia. Por exemplo, acordar, alimentar, estudar, brincar, dormir, né? Fazer coisas de ir, comer fogão e beijo, tomar banho. Para cada atividade dessa, você vai criar um símbolo. Pode ser um objeto que você usa, por exemplo, acordar. Você pode colocar o símbolo de um, você pode fazer um desenho de um relógio, né? Retiro de um despertador, demonstrando que é o momento que você acordar. Para se alimentar, você pode colocar um prato, fazer o desenho de um prato, de uma colher. Para representar aquela ação que você vai fazer, né? Por exemplo, estudar, estudar, você pode fazer o desenho de cabelo, que pode ser um símbolo. Enfim, para cada assuntura, você vai criar um desenho, um símbolo que vai representar essa atividade. E aí, você vai fazer aí nessa tabainha com esse símbolo, tá bom? Lembra, crianças, que esse símbolo se repete na sua rotina, né? Você se alimenta pelo menos três vezes ao dia, você escove os dentes pelo menos três vezes ao dia. Então, os símbolos vão se repetir durante a sua rotina, tá bom? Capricha aí. Depois que você terminar, pincha. Se você puder, tire uma foto, envia para a professora da sua escola, com seus familiares. Ele vai estar muito feliz em saber que você está aprendendo, que está acompanhando as aulas. Isso é muito bom. É assim que você vai aprender, se desenvolver, tá bom? Agora, a gente vai encerrar aqui a apresentação, para que a gente vai fazer um slide, para reembrar os pontos que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a importância da comunicação. Porém, a gente utiliza não só as palavras e os números, a gente também utiliza os símbolos, e os símbolos universais. Isso é esse que permite a comunicação entre pessoas de diferentes países, de diferentes regiões, que podem não falar a mesma língua, mas, utilizando os símbolos universais, eles entendem o que a outra pessoa quer dizer. Ele permite que esteja conhecido com a comunicação com o outro, porque esse símbolo, ele tem o mesmo significado em qualquer país, em qualquer região. A gente viu alguns exemplos de símbolos, como o de coleta seletiva, o símbolo de perigo, o símbolo de alérgica, o símbolo de choque, o símbolo de reciclagem. A gente viu que esses símbolos estão no nosso cotidiano, no seu todo. A gente vê ele nos aparelhos eletrônicos, com controle remoto, vê também nas embalagens dos alimentos. E a gente viu que, a partir dessa aula, a gente vai ter sempre desafios, que vai ter pontuação nesse desafio. Já estou ansiosa para saber qual é o desafio da próxima aula. E você, me aguarda aí, que a gente já volta, tá? Vai tomar um café, fazer um lanchinho, que daqui a pouco a gente se encontra. Um beijo grande. Tchau!